As redes sociais podem ser um aliado forte no combate à violência urbana. O programa Rede de Vizinhos da Polícia Militar de Santa Catarina utiliza o WhatsApp para conectar moradores de diferentes bairros com os policiais e assim limitar a ação de criminosos. A ideia é atuar de forma preventiva a partir do controle natural da comunidade sobre o bairro. Bom, os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa. Boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. A gente sempre gosta de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram, arroba Viva Voz Univale. E você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com barra Viva Voz Univale. Bom, hoje nós estamos recebendo o primeiro-tenente Rodrigo Schmidt, da Polícia Militar de Balneário Camboriú. Obrigada pela participação, tenente. Obrigado, Elisa. Temos também os dois professores, o professor Mércio Jacobsen. Boa tarde, professor. Boa tarde, Elisa. Boa tarde aos ouvintes da Viva Voz da Univale FM. E o professor Osmundo Saraiva Júnior, os dois professores dos projetos de extensão Univale Fase e Gestão para a Cidadania. Obrigada pela participação, professor Osmundo. Obrigado. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e vendo pela TV Univale. Bom, vamos falar um pouco então desse programa, a Rede de Vizinhos, que eu acho que todos já ouviram falar de alguma maneira desse programa, né? Que é um programa da Polícia Militar que trabalha com essa ideia de criação de grupos em aplicativos de comunicação, enfim, para que os vizinhos de determinada região possam ajudar no monitoramento das ruas, trocando informações. Mas, tenente, como é que tudo começou? A gente deu uma pesquisada e essa história já vem um pouco lá de trás, né? Como é que surgiu esse programa? Qual a origem? Então, Lisa, para que os ouvintes possam entender um pouco desse programa, que já está sedimentado em quase todos os municípios do nosso estado de Santa Catarina, esse é um programa institucionalizado pela Polícia Militar desde o ano de 2016. Então, em 2016, a Polícia Militar lançou esse programa e ele hoje é um programa pautado na filosofia de polícia comunitária, ou seja, é um programa preventivo que aproxima ainda mais o cidadão da polícia militar. É para a gente entender o funcionamento desse programa, a gente pautou ele praticamente em dois viés. O primeiro, o viés de aproximar a comunidade entre si. São velhas práticas que antigamente aconteciam naturalmente, o cidadão conhecia, o vizinho conhecia, o seu outro vizinho, e que com o tempo foi se perdendo. Então, esse é o primeiro viés do nosso programa, fazer com que o cidadão se aproxime do seu vizinho e que voltem a ter contato, voltem a ter interação. E o segundo viés do nosso programa é fazer com que a comunidade tenha interação com a Polícia Militar. Também por diversos resquícios históricos, a Polícia Militar esteve se distanciando do cidadão. Então, esse programa traz essa proximidade com o nosso cidadão para que a gente possa atuar em parceria. Tenente, e pelo que a gente pesquisou, esse projeto é estruturado em seis frentes, né? Como é que funciona essa participação da polícia? Exato. A Polícia Militar, na verdade, é a gestora desse programa, mas a gente sempre diz que os atores principais é a própria comunidade. Através de uma reunião inicial, a gente aproxima o cidadão de determinada rua, determinado bairro, e inicia assim o nosso programa. A gente faz a montagem de um grupo de WhatsApp, até para a gente poder interagir ali quando a gente não está na reunião. Mas tudo começa pelo cadastro de uma ficha na qual o integrante que pretende participar do programa faz o seu cadastro. Então, fazendo o preenchimento da ficha, a gente faz uma análise do histórico dessa pessoa, até para ver se ela é uma pessoa de conduta ilibada. E depois se insere essa pessoa no grupo do WhatsApp e, a partir daí, a gente começa as nossas ações propriamente ditas do programa. Tá certo. Agora, a Univale também está participando de alguma forma desse trabalho e aí, por isso, pedimos a participação, então, dos professores aqui que estão à frente desses projetos de extensão. De que maneira a Univale participa, contribui de que forma com esse programa, professor Osmondo? Foi assinado um convênio com a Polícia Militar, agora na última formatura dos policiais militares em Balneário Camboriú. Nós vamos fornecer, através do projeto de extensão de Valifaz, acadêmicos que irão fazer o cadastro e uma abordagem primária dos cidadãos do bairro dos municípios, dos bairros dos municípios. É o último bairro a ser cadastrado pela Polícia Militar. Então, houve um treinamento anterior desses nossos acadêmicos. O Tenente Schmidt foi até a Univale e conversou com os acadêmicos durante uma hora e meia, mais ou menos. E foi feito esse treinamento. E, então, a partir do sábado, não desse sábado, no outro sábado, vai ser que dia, Tenente? Dia 11. Dia 11, nós teremos a primeira ação do Univale Faz, juntamente com a Polícia Militar. Então, vai um carro da polícia e os nossos acadêmicos de administração, recursos humanos e marketing irão. Nós estamos com 13 acadêmicos agora que vão participar dessa primeira ação. de um primeiro sábado. Nós temos, mais ou menos, uma previsão de um segundo sábado também, para encerrar, talvez, o bairro dos municípios. Já com o professor Mércio, é outra a ação daí. Fala, professor Mércio, de que forma os acadêmicos que estão com você participam? Sim, a nossa participação, ela se dá através do projeto de extensão gestão para a cidadania, onde nós temos um portfólio de ações que nós podemos oferecer àquelas instituições que têm convênio conosco. Como, conforme o professor Osmundo já ponderou anteriormente, nós tivemos assinatura de convênio, agora recentemente, numa solenidade que tivemos junto ao batalhão, 12º Batalhão da Polícia Militar, em Balneário Camboriú. E uma das primeiras atividades que nós devemos estar desenvolvendo é um trabalho de levantamento, uma pesquisa de opinião pública para a Polícia Militar e que, posteriormente, poderá resultar também numa outra iniciativa que seria a elaboração de um plano de marketing. Isso tudo desenvolvido como estratégia de ensino, alunos que estarão desenvolvendo o trabalho de conclusão de estágio, orientados por professores que estarão desenvolvendo essa atividade, que tem uma duração de aproximadamente um ano cada uma dessas atividades, talvez uma após a outra. A primeira atividade, fornecendo de levantamento, nessa pesquisa de opinião, levantando subsídios para, posteriormente, então, nós termos a elaboração de um plano de marketing. Certo, Tenente. Voltando agora um pouquinho a falar sobre essa rede de vizinhos. Como é que acontece, assim, desde que os moradores solicitam para participar desse programa? E eu queria saber também se acontece de informações falsas chegarem até vocês, como é que vocês lidam com isso? Então, como já falado aqui, o programa funciona como uma troca de informações. Entre polícia militar, dando dicas de segurança, dicas que antes não chegavam até a comunidade, e também do lado contrário, a comunidade nos passando informações. Informações de atitudes suspeitas, veículos que passam nas suas ruas, pessoas suspeitas também que trafegam na sua rua, porque nada melhor que o próprio morador da rua para conhecer quem habita ali. Então, de posse dessas informações, a polícia militar consegue até o local e fazer a checagem. Obviamente que alguns casos, não até pela má fé do cidadão, mas até por ele suspeitar, inclusive, de pessoas que são parentes de vizinhos próximos, ela acaba fazendo essa menção no grupo. Mas a gente sempre diz que é importante que a pessoa suspeite e nos passe. Porque, às vezes, aquele cidadão que uma vez pode ser parente, a outra vez pode não ser, pode ser um criminoso que está em atitude suspeita, rondando determinada residência para cometer um delito. Então, como eu falei, o viés de aproximação entre vizinhos, isso traz um benefício muito grande para a segurança da comunidade. A comunidade tem uma falsa sensação de segurança, que o distanciamento entre pessoas, que o isolamento, traz segurança. E é justamente o contrário. Quanto mais próximo você estiver dos seus vizinhos... Antigamente, como é que a gente falava? O vizinho entrava na sua casa sem pedir, sem bater, quando você via, estava lá dentro. Hoje, a gente tende a segregar um pouco e afasta um pouco isso, a relacionamento entre as pessoas. Tá certo. Agora, professores, do ponto de vista dos acadêmicos que estão acompanhando esse programa, qual é o aprendizado? O que eles saem ganhando nessa experiência? Bom, a princípio, os acadêmicos vão trabalhar numa educação com a população. Então, isso é muito importante, esse fator educativo que ganha o trabalho voluntário. E o trabalho voluntário sempre é um trabalho gratuito, de forma gratuita, dos nossos acadêmicos. É claro que eles têm um interesse muito grande de participar da comunidade, desenvolver. Então, nós tivemos alunos que talvez não participem do trabalho voluntário em si, mas querem participar da rede de vizinhos, porque moram na região que está acontecendo. Então, há um interesse muito grande do voluntariado dentro da nossa faculdade. E há também esse interesse de que nós forneçamos ao acadêmico esse tipo de trabalho. Então, o Univali Faz, que é o projeto que eu coordeno lá em Balneário Camboriú, aqui em Itajaí, a professora Fabiana, a gente procura sempre ter alguma atividade nova. E essa atividade com a Polícia Militar foi extremamente interessante para nós. Tanto é que as perguntas estavam relacionadas, as perguntas dos acadêmicos com a Polícia Militar estavam relacionadas muito com questões básicas de segurança. O que o tenente conseguiu, além do trabalho que eles vão fazer nas ruas, lá fazendo o cadastro das pessoas e procurando também já o telefone para formar o grupo do WhatsApp, e a gente repassa para a Polícia. E a Polícia que toma as devidas providências, a Univali não vai formar grupos. Ou quem é a Polícia que forma, porque ele tem que passar também, como o tenente Silvio Schmidt falou, por um filtro dessas pessoas. O nosso acadêmico vai simplesmente procurar o bairro. E como o nosso bairro é um bairro dos municípios, vai aproximar a Univali e o acadêmico do bairro que nós estamos inseridos. Muitas vezes o nosso acadêmico nem sabe que bairro nós estamos. É verdade, né? E quais são as real condições do bairro. Então o acadêmico vai acabar descobrindo o mundo que ele vive. Agora eu fico pensando que no projeto Gestão para a Cidadania, também ali há um interesse de aprendizagem, né, professor, em participar desse projeto da rede de vizinhos. Mas, sim, sem dúvida alguma, é a possibilidade que os alunos têm de estar em contato com a realidade, de aprender na teoria e imediatamente colocar em prática, né, aí seria na área de marketing. E também a possibilidade dos alunos conhecerem como é que funciona a segurança, né, dentro do nosso município. Bacana. Acho que temos sempre para mais uma pergunta. Sim, sim. Tenente, só porque a gente viu ali que vocês fazem tudo por meio do WhatsApp mesmo, né? Mas acontecem reuniões tanto com os vizinhos quanto com os acadêmicos para ver como é que funciona tudo isso? Sim, sim. Pessoais mesmo, né? O nosso propósito não é somente a interação entre o WhatsApp, até porque a aproximação somente pelo WhatsApp não iria ocorrer, como é o nosso propósito do programa. A gente sempre faz uma reunião de lançamento do programa, até uma reunião geralmente tímida, que vai seis, sete ou oito moradores naquela terminada da rua, até para a gente fazer o lançamento simbólico. Aí, após a divulgação, a criação do grupo, colocação de plaquinhas nas residências, tem também as plaquinhas que vão nas residências, isso tende também a chamar mais moradores que se interessam a participar. Aí, depois, com uma quantidade maior de moradores interessados, a gente faz uma nova reunião. Então, a gente tende a fazer reuniões trimestrais ou semestrais com os moradores, os novos e os que já são adeptos ao programa. A gente mantém uma formação ali continuada com todos aqueles que entregam o grupo. E relações, assim, para debater os feedbacks, vocês fazem também? Também, também. Aí, eu até saliento esse programa juntamente com a Univale, que isso vai trazer um feedback muito bom para a gente. Segundo momento, a ideia é nós fazermos um levantamento de como anda o programa Rede de Vizinhos. Quais são as sugestões, os moradores, o que a gente pode melhorar e efetivamente trazer de mais benefícios com a utilização do nosso programa. Então, isso, os acadêmicos vão nos ajudar muito. Bacana. Bom, depois do intervalo, a gente volta a conversar sobre a Rede de Vizinhos, que já está implantada em diversos municípios aqui de Santa Catarina, pois o intervalo tem mais. Já estamos de volta hoje conversando sobre a Rede de Vizinhos, esse programa da Polícia Militar, que está sendo implantado em diversos municípios aqui em Santa Catarina. E hoje, nosso convidado é o primeiro-tenente Rodrigo Schmidt. Temos também os professores Osmundo Saraiva Júnior e Mércio Iacopse. Certo, tenente. Como a gente já falou, em alguns bairros de Balneário Camboriú já estão acontecendo. Então, quais seriam esses bairros e como que as pessoas estão recebendo esse... Qual é a recepção dos moradores? Então, hoje, para se ter uma ideia, a gente iniciou a Rede de Vizinhos lá no ano de 2016. Pelo Rede de Vizinhos da Praia dos Amores. E hoje, a gente já tem mais de 22 grupos de Rede de Vizinhos criados em Balneário Camboriú. O único bairro ainda que não está contemplado é o bairro dos municípios, onde a gente fará essa divulgação através do programa Juntamente à Univale. Então, são quase 2.500 pessoas cadastradas nos grupos de Rede de Vizinhos de Balneário Camboriú. Agora, já é possível observar resultados dessa iniciativa? Que balanço vocês fazem até aqui? Sim. Infelizmente, os resultados que aparecem são os resultados repressivos, as prisões que a gente faz. Mas eu acredito que o maior resultado que a gente tem é o resultado preventivo, que é o resultado mais difícil de se mensurar, né? Até para a gente conseguir saber até que ponto o Rede de Vizinhos está trazendo de benefício de segurança. Mas os resultados repressivos já têm aparecido bastante. A gente tem um caso bastante emblemático de uma Rede de Vizinhos lá do bairro dos Estaleiros, onde, numa sexta-feira à noite, aconteceu um furto a uma residência. Um veículo Gol Branco com placas de palhoça fez esse furto. O morador passou pelas filmagens a foto desse veículo. E a gente difundiu todas essas imagens nos 22 grupos que a gente possui. E no sábado da manhã, o grupo da Praia dos Amores nos repassou que esse veículo estava circulando por lá. E no sábado da tarde, a gente conseguiu fazer a prisão desses agentes criminosos que estavam rondando a Praia dos Amores para cometer mais um delito de furto à residência. Então, essa interação entre grupos também traz um benefício bastante grande para a segurança da nossa cidade. Certo, professores. Para funcionar esse programa, ele precisa realmente da adesão dos moradores. De que forma que os alunos da Univali atuam para que haja essa sensibilização? Bom, como o Tenente falou, a gente vai fazer esse cadastro desses moradores. Então, a gente vai de rua em rua, com grupos determinados. Os 13 vão se dividir em 4, 5 pessoas ou talvez até mais. Pegam uma rua e vamos cadastrando. Rua a rua do bairro. Claro que vai ter alguns pontos. São ruas determinadas pela polícia. Então, nós vamos ser coordenados pela polícia. Nesse ponto, a gente está fornecendo apenas o acadêmico. E a polícia vai dizer, vamos nessas casas e façam isso daí. E vai haver um esclarecimento de como que funciona, o que que tem. Mas é muito primário, porque eles fazem uma reunião também com esses moradores, depois que eles são cadastrados e tudo mais. Nós procuramos fazer o maior número possível nesse primeiro encontro. Porque nós temos ali mais ou menos umas 10 horas de trabalho, que é 5 horas de manhã e 5 horas da tarde. O nosso acadêmico tem que ter um intervalo e tudo mais. E a gente tem que lembrar sempre que o acadêmico, quando vai fazer uma ação, qualquer que seja pela Univale, ele é assegurado pela própria Univale. Então, a gente tem, nessas ações, não estou falando só da Univale, mas de todas as ações, tem que ser cadastrado anteriormente. E ele tem que ter ido até a palestra que o tenente Chinemi fez lá na Univale. Então, a gente procura sempre dar para o acadêmico o maior número de informações possíveis a respeito do programa, para que ele não chegue numa residência e eles perguntarem o que é isso, como funciona, e eles simplesmente não saberem responder. É claro que não é esse o objetivo do programa, nem da Polícia Militar e nem do Univale faz. O acadêmico tem que saber o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. E, como é uma ação de utilidade pública mesmo, então isso é muito interessante e o acadêmico demonstra interesse. Para ter uma ideia, o Univale faz, está com 24 voluntários, que não são todos que podem participar dessa ação, porque uns trabalham, a maioria trabalha, nossas ações geralmente são nos finais de semana e dias de semana esporádicos, até, aliás, sábado agora vai ter a macarronada do Amor para Down aqui em Itajaí. Então, nós temos dois acadêmicos lá que vão trabalhar. Nós termos 13 acadêmicos dos 24 é um número bem considerável de interesse que surgiu dos acadêmicos no programa da Polícia Militar. Então, eles, todo mundo sente a necessidade que nós temos de uma melhor segurança e que a população, a comunidade, tem que fazer parte dessa segurança. Não adianta jogar toda a responsabilidade na Polícia Militar. Agora, Tenente, qual o impacto do programa para os policiais? De que maneira vocês têm sentido esse contato um pouco mais próximo com a comunidade? Exato. A gente evidencia aí que devido à tecnologia e o passar do tempo, a gente acabou se distanciando. Até pela questão da viatura, né? Hoje o policial faz o patrulhamento pela viatura e isso criou um distanciamento. Antigamente, o policiamento era a pé, era de proximidade, era de contato com o cidadão. O rede de vizinhos, ele busca resgatar novamente esse contato. Então, através dos tablets, hoje toda a viatura, ele possui tecnologia embarcada. Ela se utiliza de um tablet e de uma impressora. Esses tablets das viaturas que estão de serviço são inseridos no grupo de rede de vizinhos do bairro onde a viatura faz a patrulha. Então, o policial que ali está inserido, ele tem a obrigatoriedade de estar interagindo com a comunidade daquele grupo, daquele bairro que ele patrulha. E, obviamente, a comunidade passa a conhecer qual é o policial que está trabalhando no seu bairro. A gente perdeu um pouco isso, né? Antigamente, a comunidade sabia quem era o policial, quem era o xerife da sua rua e sabia até pelo nome ou até telefone. Então, a gente está voltando a resgatar essas velhas práticas através desse programa Rede de Vizinhos. E daí vocês percebem que já tem mudanças nesse comportamento, essa relação entre polícia e comunidade? Sim, sim. A gente vê que tanto o policial passa a conhecer os problemas que estão instalados em determinado bairro e a comunidade também sabe do trabalho da Polícia Militar e sabe até que ponto a Polícia Militar consegue resolver aquele problema de segurança. Certo. Professor Mércio, como é que você vê a importância desse programa, tanto para a comunidade quanto para os alunos, essa interação? Bem, para a comunidade traz uma sensação maior de segurança. Me colocando como membro da comunidade, eu me sinto mais seguro sabendo que meus vizinhos também estão preocupados com a minha segurança, assim como eu devo estar preocupado com a segurança dos meus vizinhos também. Então, isso cria uma sensação, não só uma sensação maior de segurança, como de fato, na prática, isso vai acontecer. É o que a gente percebe. A minha família mora em Blumenau, eu vou constantemente a Blumenau e eu vi lá também, esse programa também existe lá. E onde eu tenho a minha casa, naquela região, existe também, está funcionando a rede de vizinhos e a segurança aumentou sensivelmente. Ali se tinha alguns problemas antigamente, esses problemas praticamente acabaram, não existe mais. Hoje, a minha filha que mora lá na minha casa, ela se sente muito mais segura para me visitar aqui em Balneário Camboriú, sabendo que a casa dela, lá na casa onde ela mora não tem ninguém, mas que ela está bem guardada, indiretamente pela polícia, mas diretamente pelos vizinhos. E ainda com relação ao trabalho nosso do gestão para a cidadania, aí onde entra a questão dos alunos que você perguntou. Então, além de melhorar a qualidade de ensino, deles saírem com uma formação mais adequada, com uma formação melhor, porque tiveram contato com a realidade, a alegria que a gente tem de poder dar uma contribuição, de poder fornecer subsídios à polícia, subsídios esses que poderão, no futuro próximo, ajudar a polícia militar a otimizar as suas ações de segurança junto ao município, junto à comunidade. Agora, Tenente, em que locais a rede de vizinhos já está funcionando aqui na nossa região? Bom, aqui já funciona no município de Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras. Então, toda a nossa região aqui do Vale do Itajaí já possui o rede de vizinhos. A gente quer que até o final do ano a gente consiga atender todos os bairros dessas regiões. Então, a gente está com quase 90% dos bairros implementados e aí, através dessas parcerias, a gente tem de potencializar e chamar o público para participar da rede de vizinhos. Como eu falei, precisa dar adesão do cidadão, não basta somente que a polícia militar queira. Para funcionar o programa, precisa que o cidadão tenha participação, que ele tenha vontade e queira participar. Que tipo de resistência os moradores ainda podem ter em relação a esse programa? As primeiras resistências que a gente verifica é não verificar uma credibilidade em primeiro momento. Até porque essa interação entre vizinhos não é uma prática muito comum nos dias atuais. A primeira resistência é essa, poxa, mas eu vou postar a informação e meu vizinho ali vai estar vendo? A gente verifica que essa é a primeira preocupação que o cidadão tem. A gente tenta desconstruir isso. Até porque, como eu falei, para você participar dessa rede, você tem que preencher uma ficha, tem que verificar a sua conduta ilibada. Então, isso a gente, com o tempo, a gente consegue quebrar e tirar um pouco dessa resistência. O vizinho, hoje em dia, ele prefere não avisar o seu vizinho ao lado que está viajando por resistência, por medo. É verdade. Mas, enfim, toda essa questão da segurança vai caber, então, a polícia militar. Não é qualquer um que vai entrar na rede. Até antigamente a gente deixava, tinha aquela velha prática de deixar a chave com o vizinho quando ele ia viajar, né? Hoje em dia isso acabou se perdendo. Certo, Tenente. Então, só para a gente, já estamos chegando no finalzinho do programa, mas só para enfatizar mesmo, em quais situações as pessoas devem procurar e acionar a rede de vizinhos? Então, rede de vizinhos não é para caso de emergência. A gente sempre fala que em caso de emergência está acontecendo um furto, um roubo, algum problema grave em andamento, o cidadão deve ligar no 190, que esse é o nosso canal oficial de chamado de emergência. Mas para situações pontuais, veículos suspeitos, pessoas em atitudes suspeitas, alguns problemas instalados na sua rua, você conhece em um determinado local de ponto de droga, de tráfico. Esses, sim, são problemas de ordem pública que a gente consegue resolver a longo prazo através do programa Rede de Vizinhos. Então, chamada de emergência, 190. A gente sempre brinca. Uma mão liga para o 190 e a outra mão posta no WhatsApp. Tá certo. Pessoal, muito obrigada. A gente quer agradecer, então, a participação de vocês aqui. Então, esse foi o primeiro-tenente Rodrigo Schmidt, que é do 12º Batalhão da Polícia Militar de Balneário Camboriú. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Também conversamos com o professor Mércio Jacobsen, do Programa de Extensão Gestão para a Cidadania. Obrigada pela participação, professor. Também queremos agradecer por mais essa oportunidade de podermos estar participando do Viva Voz. E, lógico, o professor Osmundo Saraiva Júnior, que é professor que coordena o programa Univale Faz. Nós agradecemos muito a participação aqui e estamos à disposição para qualquer momento que o Viva Voz precisar. Certo. Obrigada, professores. Obrigada, tenente. E muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz no programa de hoje e até o próximo. Viva Voz no programa de hoje e até o próximo.